Música Olá fera, eu sou o professor Rogério Andrade e eu faço parte da equipe de física do Colégio Motivo. Olha, 1905 é tido como um ano miraculoso da física. Foi nesse ano que o grande físico alemão Albert Einstein lançou alguns trabalhos que vieram modificar a nossa visão da natureza. Entre eles, a relatividade restrita. A gente vai resumir ele em dois postulados propostos pelo próprio Einstein. No primeiro postulado, Einstein diz que as leis da física são válidas para qualquer referencial inercial. O segundo postulado, mais intrigante, ele prevê que a velocidade da luz é uma constante absoluta, universal. Não dá privilégio a nenhum referencial. Tem o mesmo valor em todas as direções. Bom, como consequência dessa constante universal, algumas grandezas que a gente achava que eram grandezas absolutas, como a medição da massa, a distância, a do tempo, passaram a ser relativas, dependendo de um referencial. Como exemplo, imagine uma espaçonave que está fazendo uma viagem com uma velocidade em relação à Terra. O tempo pode ser medido por dois referenciais. O primeiro referencial é o referencial da espaçonave, chamado de referencial próprio. O segundo referencial é o referencial Terra. O tempo medido por um observador na Terra, eu vou chamar de Δt. Ele vai ser comparado pelo tempo medido pelo referencial espaçonave, pela expressão Δt é igual a γΔt', onde γ é o coeficiente de Lorentz, como mostra essa equação que vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Perceba que para pequenas velocidades, o coeficiente de Lorentz se aproxima de 1, fazendo com que o tempo medido no referencial Terra seja exatamente igual ao tempo medido no referencial espaçonave. Mas para velocidades não desprezíveis em relação à velocidade da luz, essa história fica um pouco diferente. Vejamos o exemplo. Um astronauta é colocado a bordo de uma espaçonave e enviado para uma estação espacial a uma velocidade constante de 0,8c, onde c é a velocidade da luz no vácuo. No referencial da espaçonave, o tempo transcorrido entre o lançamento e a chegada na estação espacial foi de 12 meses. Qual o tempo transcorrido no referencial da Terra em meses? Olha, o referencial da espaçonave eu vou chamar de R'. Ele se move a uma velocidade de 80% da velocidade da luz. Utilizando as expressões de Lorentz, nós teríamos o seguinte, que Δt é igual a Δt', que é o tempo da espaçonave, dividido pela raiz de 1 menos v² sobre c². Utilizando os dados da equação, nós vamos calcular que o tempo medido no referencial Terra vai ser de 20 meses, que seria dilatado em relação ao tempo espaçonave. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.